E salve! Eu sou o Skins e nesse vídeo eu vou ranquear esse skin do Poco do pior até o melhor e lembrando que isso aqui é a minha humilde opinião e não vai mudar nada na sua vida e comente aí qual skin que você mais ama do Poco e qual você mais odeia, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, atualmente o Poco tem 7 skins, eu jurava que o Poco tinha mais skin mas no total ele tem 7 skins contra a da de prata e a de ouro mas nesse vídeo eu apenas vou citar 5 skins e eu vou tirar a temporada de ouro porque pra mim não precisa falar delas, tudo é um visual legal, bonitinho, beleza? Então, enfim, então em último lugar deixa a skin do Star Park, né? A skin do Poco, Stars, que foi a temporada do Star Park que é a minha temporada favorita dentro do jogo e eu fiquei muito, 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 muito triste com essa skin eu já falei milhares de vezes sobre essa skin, acho que geral já tá cansado de eu falar dessa skin mas eu fico muito triste porque essa skin é muito horrível tá ligado? De várias formas possíveis parece que a Supercell só tem um Ctrl-C e um Ctrl-V, só pintou a roupa do Poco e trocou o chapéu dele é praticamente isso, ó, se você reparar, ó é mesma roupa, agora ó, é mesma roupa, ele só mudou a cor, velho Supercell é safada, mano, ela só deu um Ctrl-C e um Ctrl-V, mudou a cor e já era e realmente parece que a Supercell não teve tempo de criar uma skin bonitinha, assim, para o, né, o primeiro patamar e ela fez essa skin, e o pior de tudo, que essa skin não tinha efeito, era apenas isso e essa skin não tem, tipo, animação, tipo, personalizada, de vitória e tal, nem anti-terrota e não tem nada demais, esse chapéu pra mim é horrível, tá ligado? é horrível de horrível, é um chapéu bem, né, bem bestinha que essa pessoa colocou ela poderia fazer uma cartola, ela poderia fazer mais efeito, ela poderia fazer uma animação dele dançando dele fazendo outras coisas, tudo, velho e eu queria muito que essa skin tivesse mais isso, velho porque foi na minha temporada favorita e eu queria muito que essa skin do Poco, cara, fosse incrível porque também ela foi minha primeira skin do Poco, eu só tenho ela, né, minha conta principal e muitas pessoas pensam que eu sou gemado, alguma coisa, mas não sou um jogador, né, que nunca gastei dinheiro no Brawl, então aquelas coisas, beleza? Então vou deixar essa skin em quinto lugar em quarto lugar, deixei a skin do Poco Pirada e eu gosto muito dessa skin pela roupinha que a Supercell colocou e também pela criatividade que a Supercell teve, né eu gostei muito da vassoura dele, também gostei da badana vermelha que a Supercell colocou e, mano, pai, quem nunca reparou, é a única skin do Poco que nós conseguimos ver o pé dele, velho cara, é muito da hora, velho, o pezinho do Poco bonitinho, tudo, velho enfim, pra quem nunca viu, tá vendo agora, mano e eu nunca tinha reparado nisso nossa, quando eu fui pesquisar a skin do Poco eu reparei e falei, caraca, mano, é a única skin que nós conseguimos ver o pé e, realmente, eu gosto bastante dessa skin que mostra o corpo do personagem, tudo como é a do Cal ninguém, tipo, tinha noção como era o corpo assim do Cal e a Supercell fez um corpinho bonitinho e por aí vai, beleza? mas é a causa dessa skin, por causa disso, eu gostei da roupinha, tudo, no modo geral é uma skin bonitinha, legalzinha e que eu gostei muito, beleza? mas eu vou deixar ela em quarto lugar então, bora para o terceiro lugar em terceiro lugar, deixa a skin do Poco Romântico que eu não consigo falar o nome dessa skin, mano porque minha etiquição é horrível e também eu tenho língua enrolada, mano eu falo pouco sererateio seresteio não, sererateio aí, velho, mano eu queria muito trazer um vídeo de trava-língua não sei se vocês apoiam um vídeo desse mas se vocês apoiam, eu vou ficar feliz mas ao mesmo tempo triste enfim a skin do Poco Romântico eu gosto muito pela roupa dele toda branca, linda, velho é também uma das skins favoritas da minha do Poco, assim, mano porque eu gosto muito porque me dá, sei lá uma sensação de romance, tudo, velho e eu queria muito que hoje em dia, né tivesse mais romântico tivesse mais aquelas coisas, mano mais cavaleirismo mas por aí vai, beleza? mas eu gostei de tudo que é a Super Salveys da roupinha tudo do chapeuzinho de coraçãozinho e essa skin é linda, mano os efeitos dela é belíssima mesmo tendo animação, tipo personalizada de ter roda e também é de vitória essa skin é linda, assim, mano e pra mim tá perfeita eu gostei bastante dessa skin e eu vou deixar ela em terceiro lugar em segundo lugar deixei a do Poco Bandido e cara, essa skin me surpreendeu muito porque ela é perfeita em todos os aspectos, mano pela animação de vitória de derrota e também pelo visual dele completo, mano esse estilo que a Super Salveys colocou caraca, mano ficou muito bonitinho, velho e agora tem como, né nós ver, assim, os efeitos da skin cara, no modo geral é perfeição atrás de perversão, mano e quando nós ver a skin do Star Park, mano que a Super Salveys fez nós falamos é, mano quando a Super Salveys quer fazer uma skin bonita ela consegue mas quando ela não quer ela não faz, velho e por isso que eu tenho todo o ódio da skin do Star Park, velho do Poco, velho porque olha isso, velho a Super Salveys poderia fazer uma skin linda dessa pro Poco também igualzinho, mano cara, ela só, tipo fazer uma roupa legal a do Poco e fazer isso, mano eu vou parar de reclamar enfim, mas falando dessa skin por isso que eu deixei ela em segundo lugar porque eu também gostei do olho azul que a Super Salveys colocou, mano que esse olho combinou perfeitamente né, com o visual com a cor, assim da skin no modo geral e eu acho que agora atualmente eu acho que agora nas próximas atualizações acho que a Super Salveys vai colocar tipo, tudo isso tá ligado? um visual novo vai colocar animação tudo em todas as skins que ela foi lançar e também vai colocar um pin personalizado eu não sabia que tinha isso tudo até falei algumas besteiras nos vídeos anteriores então peço mil desculpas porque eu não sabia que ia vir pin eu não sabia que ia ter animação tudo um monte de coisa desse tipo mas eu gostei bastante eu gostei também da ideia que a Super Salveys fez um pacotinho completo eu tô gostando das novas skins que a Super Salveys tá lançando, beleza? então se a Super Salveys continuar assim eu vou amar cada vez mais todas as skins que foram lançadas, beleza? então bora para o primeiro lugar em primeiro lugar deixa a skin do Poco Punk e cara eu amo muito essa skin porque se eu não me engano é a única skin que tem efeito personalizado no ataque que ele fica fazendo questão de guitar e fica enfim mano ele tem esse efeito e eu também gosto da animação de Vitória e também de The Rod então enfim no modo geral a skin tem o conjunto completo eu gostei muito da roupa eu gostei também das cores que a Super Salveys colocou nessa skin eu gosto também muito de rock por isso que essa skin é a minha favorita do Poco então vou deixar ela em primeiro lugar e sim mano todo cabeludo usa preto ou gosta de rock ou é esquentista alguma coisa desse tipo ele é mano se você vê um cabeludo pergunte para ele se ele gosta de rock dúvida ele fala não beleza? então esse foi o vídeo espero que tenham gostado se gostou deixe seu like se inscreva no canal é isso falou fui eu amo vocês bebe bastante água até a próxima e tchau eu sou um deus criatura ridícula I'm begging 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 you put your love in it now baby